Olá, boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa, é um prazer enorme estar aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês um estudo que eu estou fazendo e que eu me inspirei na natureza, e no capítulo 17 do Evangelho, que chama Sedes Perfeitas, porque a natureza é perfeita e nós somos parte da natureza. E eu fiquei pensando na jornada que a gente está fazendo nesse momento para chegar nessa perfeição, para atingir isso que a gente já vê na natureza, para desenvolver esse potencial que já existe em nós. Que a gente possa também, assim como a natureza, viver uma vida harmônica, plena, sentir isso dentro da gente. Jesus trouxe para a gente a boa nova, ele veio trazer, para encaminhar a humanidade para o bem. Então eu entendo que essa perfeição que a gente almeja, a qual estamos fadados, ela seja relacionada a esse bem. A viver o bem, a fazer o bem, a sentir o bem. E o Espiritismo conta para a gente que nós temos a eternidade para trabalhar isso. Então, isso é muito bom, porque a gente pode ir no ritmo da gente, cada um no seu processo. Não é para a gente ficar preguiçoso, é para fazer o esforço. E esse ritmo vai variar de acordo com o nosso esforço, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que a gente já traz de vidas passadas e que a gente precisa cuidar. E faz a gente entender a responsabilidade que a gente tem por nós mesmos e pelo outro, pela humanidade. O que... Desculpa, perdi a minha leitura aqui. Emmanuel diz para a gente no livro Justiça Divina, Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Então, ele está dizendo para a gente que a gente não tem como fugir. Não tem. A gente pode dar voltinha, pode disfarçar, pode aprontar um monte, mas a gente não tem como fugir. Aonde a gente vai, a gente está lá. Com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Então, se a gente não olha para a gente mesmo, se a gente não trabalha esse autoconhecimento, a gente fica parado, estagnado. Então, a gente vai pensar aqui hoje coisas que a gente pode fazer para a gente evoluir, para a gente ir nessa direção, nessa caminhada. Bom, para evoluir, a gente vai passar por um processo de transformação. E vamos assumir que essa transformação é dolorosa, porque a gente já está vivendo isso. A gente já traz, a gente traz dor e amor. Isso já é presente na nossa vida, já está aqui. A gente já vem experimentando isso há algum tempo. Elas foram vincadas, essas dores, as doenças. Isso tudo foi vincado no nosso perispírito, em vidas passadas. Experiências que a gente fez, equívocos da gente em vidas passadas. E a gente está aqui hoje sem saber lidar com situações do presente, mas que são relacionadas a isso. É o que a gente precisa resolver, precisa aprender. Tudo que está acontecendo na nossa vida hoje é relacionado a essas... São oportunidades para a gente lidar com essas coisas que a gente vem trazendo e que nos causam dor e sofrimento que vêm lá de trás. Então, a gente vai assumir aqui hoje que a cura para essa dor e para esse sofrimento, vamos usar essa palavra cura, ela é um processo. Então, quando a gente está falando disso, a gente está deixando de lado um pouco a questão da interferência mediúnica. Nós vamos pegar essa responsabilidade de cada um de nós nesse processo. O que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer. Então, Joana diz para a gente que o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor a fim de alcançar a plenitude espiritual. Então, ela está falando o quê? Se a gente volta ali no que eu disse antes, para a gente evoluir, a gente tem que fazer o esforço, a gente tem que fazer uma lição de casa. Essa lição de casa, ela vai determinar quão rápido ou quão lentamente a gente vai estar evoluindo nas inúmeras encarnações. Então, o homework nessa vida, agora, nessa encarnação, é aprender a se relacionar. A gente está aqui, somos seres sociais, estamos interagindo o tempo todo. E saber disso nos empodera muito. A gente fica muito poderoso. Por quê? Porque a gente entende que a cura está em nós mesmos. A cura não está no outro. Isso é muito libertador. E a gente descobre que a gente é o nosso melhor remédio. Ninguém vai dar um remédio para a gente, a não ser a gente mesma. A gente vai, nessa interação, poder criar esse remédio para a gente. Aí a gente pode argumentar. Mas tem pessoas, tem monges que ficam isolados, meditando, tem ermitão, gente que vai lá para a montanha e tal. Legal, isso é parte lá do processo deles. Mas a maioria de nós vai evoluir nessa interação. É mais ou menos se a gente pensar quando a gente toma cálcio. Ah, o cálcio é bom? É, mas você absorve melhor o cálcio se você tomar com vitamina D3, com vitamina K2, ou sei lá o que mais vão ainda associar a isso. A interação é isso. A gente dá conta de fazer sem a interação? Provavelmente. Mas a gente dá conta melhor quando a gente interage com o outro. Então, a interação é uma ferramenta evolutiva para nós. E a gente vai brincar um pouquinho aqui com a ideia de como a gente usa os nossos cinco sentidos para fazer isso. Então, vocês sabem quais são os cinco sentidos? Quem aí me conta quais são, algum sentido? A interação é a sua alfata, a alfata, a audição. Aí, muito bom. Paladar, olfato, audição, visão. Qual que eu estou faltando? Tato. Muito obrigada. Então, a gente vai considerar isso. Então, esses sentidos, eles se manifestam através de órgãos do nosso corpo. Então, a visão através dos olhos, olfato através do nariz, audição no ouvido, paladar na boca, tato nas mãos, na pele do corpo todo. O nosso corpo inteiro é tato. O nosso corpo inteiro está manifestando os nossos cinco sentidos. Então, vamos fazer um exercíciozinho rapidinho aqui. Vamos olhar em volta e ver tudo o que a gente vê. Vamos usar os nossos sentidos. Vocês estão vendo a mim, tem quadros, tem caixa de som, tem a pessoa do seu lado, a pessoa na sua frente. Agora, vamos usar um pouquinho o tato. Vamos sentir a roupa roçando na gente, o plástico da cadeira, talvez a pessoa ao nosso lado, encostada na gente. É isso aí. Vamos usar a audição também. O que a gente está ouvindo? Além da minha voz, tem outros sons aqui. que eu, por exemplo, escuto o barulho do ar-condicionado. Escuto um pouquinho de eco quando eu falo. Então, vocês estão ouvindo o quê? Ok. Agora vamos ao olfato. Eu, no momento, não estou sentindo nenhum cheiro que eu reconheça, mas, se hoje fosse domingo, eu estaria sentindo o cheiro da comida esquentando lá na cozinha e estaria já desejando a refeição, mas a gente tem o salgadinho lá na cantina para depois, de qualquer maneira. Então, não sei se vocês estão sentindo o perfume de alguém ao seu lado, algum cheiro familiar. E, finalmente, o paladar. Ah, mas não estou comendo nada. É, mas a gente tem o gostinho daquilo que a gente comeu, da pasta de dente, que a gente escovou o dente antes de vir. Tem alguma coisa acontecendo também ali na boca da gente. Então, tudo isso, a gente já conhece, já sabe, já está automatizado na gente. Esses órgãos receptores da gente, eles recebem um estímulo que vem de fora, que aciona o nosso cérebro, que imediatamente responde e reage. Então, esse é um automatismo que a gente já adquiriu. Todo mundo aqui já mostrou que tem. Algumas vezes a gente tem algum sentido que está menos aguçado que outro, mas todo mundo já experimentou de alguma maneira. Então, a gente vai brincar que esses sentidos, a gente, esses cinco sentidos, não vamos considerar sexto sentido, ou os 20 sentidos que na minha pesquisa eu encontrei, eles falam que nós já temos 20 sentidos. Já se categoriza. Nós vamos lembrar, primeiro, que eles interagem entre eles. Porque todo mundo aqui, quando a gente parou para pensar, a gente percebeu que todos os nossos sentidos estão ativos. E nós vamos brincar que eles são portais através dos quais o espírito que nós somos, veja bem, não estou dizendo o nosso espírito que temos, o que nós somos, essa essência espiritual da gente, se comunica, interage com o mundo lá fora. O corpo se utiliza desses portais para fazer essa interação com a matéria. O espírito se utiliza do corpo através desses portais para fazer essa interação com a matéria. Então, são portais de abertura, acesso, conexão. E essa comunicação é de mão dupla. Ela não vai e vem. A gente fala, o outro escuta, o outro fala, a gente escuta. A gente está o tempo todo interagindo com o mundo lá fora. Então, vamos começar aqui pelo paladar. Mateus diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o que sai do coração e da mente pela boca é fonte viva, palpitante. O que a gente fala, a gente constrói. A nossa fala, o que a gente produz verbalmente, pode construir ou pode destruir. Pode ferir ou pode curar. Pode ajudar ou pode destruir. O que a gente fala pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, Emmanuel fala que a gente precisa vigiar a boca. Vigiar o que a gente fala. Estar muito atento ao que sai. Porque o verbo cria, ele insinua, ele modifica, ele renova, ele destrói. E a palavra, ela procede do coração. Então, quando a gente fala as coisas, a gente está revelando o nosso coração, o nosso ser. E ela vai contaminando a tudo e a todos ao seu redor. Então, a gente, como o nosso tema é Criando Beleza Nesse Mundo, a nossa palavra, ela pode criar beleza no mundo também. A gente tem as músicas, a gente tem os poemas, a gente tem as declarações de amor. A gente tem tantas formas nas quais a palavra alcança o outro, abraça o outro com carinho, com ternura. E a gente faz essa escolha. Então, na nossa auto-observação, a gente vai aprendendo a se perceber, a ouvir o que a gente fala, prestar atenção e fazer bom uso dessa ferramenta, desse portal de interação com o mundo lá fora. E aí vem a visão. E a gente precisa ver além das aparências. O olhar da gente capta, mas ele também fala. Ele revela a nossa alma, quem a gente é. A gente pode ter um olhar para o outro de crítica, de julgamento, de aprovação, de ternura. a gente pode ter um olhar de compaixão, se compadecer pelo outro. Só os olhos já dizem aquilo e o outro encontra com a gente ali. E esse olho no olho é uma coisa muito forte. A gente fala que os olhos são o portal da alma, a porta da alma. Que é o quê? Quando a gente conversa com alguém, a pessoa não olha nos olhos da gente, a gente fica incomodado ou intrigado. e a gente fala que a pessoa não está sendo sincera. Ou então a gente considera que é uma questão de timidez. Não, é uma questão de medo. A pessoa está com medo. Então a gente sabe se a gente pode confiar naquela pessoa ou não, se a gente conta com aquela pessoa ou não. Então o olhar é um portal muito importante também do nosso coração, da nossa alma. Em seguida, a gente vai falar do tato, que a gente experimentou aqui, a coisa do sentir, a nossa roupa de sentir, a presença do outro ao nosso lado. E eu quero estender isso aos nossos gestos. O tato não só como tocar no outro. A gente toca na vida das pessoas de muita forma, e vou falar um pouco disso, mas os nossos gestos. Porque a gente gesticula. Como as mãos são, aparentemente, o principal instrumento do tato, os nossos gestos falam muito. Nosso corpo fala. E os gestos falam. Então eu posso ter gesto de carinho, de dar, de receber, um abraço. Eu posso ter um gesto de recusa. Não, não quero. Evito. E isso, sem tocar, eu toquei no outro. Sem tocar, eu estou tocando, eu estou usando o tato. E daí tem quando eu toco mesmo no outro, com carinho, quando eu dou um beijo, quando eu dou um abraço. Quando a gente encosta, até às vezes sem querer, a gente sente o outro, a gente sente aquele calor, a gente sente aquela presença, que pode até causar desconforto, em alguns casos, mas pode causar um grande prazer, que o outro está aqui comigo. E no capítulo 15 do Evangelho, a gente tem a seguinte colocação. A máxima, fora da caridade, não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo a esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, seja quando eu dou a mão ao outro, ou quando eu ponho as minhas mãos juntas numa oração, eu estou tocando a vida do outro. E aqui, eu toco com a caridade. Ele está falando que a gente toca a vida do outro através da caridade. O fazer a caridade é entrar na vida do outro. É estar ali. E tem tantas formas. Às vezes, a caridade não é só eu ir lá e participar de um evento, mas, às vezes, só ser simpática com alguém. Tratar a pessoa bem, ser gentil. Ou a gente toca na vida do outro também quando a gente é rude, quando a gente é mal educado, grosseiro. A gente também está tocando a vida do outro. Então, a gente tem que entender essa responsabilidade das nossas ações. Eu toco a vida do outro com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu aprendo. Eu estou interagindo e trocando o tempo todo. Eu estou tocando a vida do outro em todos os sentidos, o tempo todo. Então, a gente vai utilizar o aprendizado e as oportunidades que nos são dadas. E uma grande oportunidade de fazer a caridade é a escuta. Aqui a gente fala da escuta empática. A escuta é acolher. Quando a gente se sente ouvido, escutado, a gente se sente compreendido, respeitado. A gente sente que tem um espaço ali que o outro reservou para a gente, que o outro está com a gente. A gente se sente validado, percebido, recebido. São tantas coisas que a gente sente com um simples escutar. E a gente fica achando que a gente tem que falar. E aí a gente não escuta nada que o outro falou. Porque a gente fica pensando qual é a resposta que eu vou dar, o que eu vou dizer, eu tenho a solução para o problema dele, eu sei. Já sei, falou isso, pronto, já sei. Vou falar tal coisa e vai resolver tudo. E o outro, às vezes, quer só ser escutado. Porque ele vai ter que fazer a jornada dele. Não tem mais ninguém para fazer a jornada dele. Ele está com ele mesmo. Lembra lá no começo que a gente falou? A gente é responsável pela nossa jornada. A interação com o outro é que nos faz crescer. Então, quando a gente para de escutar para responder, realmente escuta o outro, a gente, mais do que isso, a gente vê o outro também. A gente percebe e a gente aprende sobre o outro, mas a gente aprende muito mais sobre a gente mesmo. porque a gente vê o que a gente sentiu, o que a gente faria na pele do outro. O que, como seria, ou que gratidão eu tenho porque eu não passo por esse problema. Ou, que bom que eu já passei por isso e eu sei que eu posso acolher essa pessoa nessa situação que ela está vivendo. Então, a gente se conhece. São todas formas da gente se conhecer, da gente ficar perto da gente mesmo, que é onde a gente quer estar, porque é muito fácil se perder no outro. A gente olha o outro, a gente quer ser igual ao outro, usar a roupa igual ao do outro, falar bacana como o outro fala, ter as coisas que o outro tem. Mas, quando a gente para e escuta o outro, a gente fala, puxa, tem alguém ali que talvez eu não visse antes e que agora, ao ouvir, eu posso ver. Então, os nossos sentidos, eles vão todos interagindo. A experiência sensorial, ela é múltipla. Eu não li aqui, espera aí, porque ouvir é renunciar, isso é muito importante. É a mais alta forma de altruísmo em tudo quanto esta palavra significa de amor e atenção ao próximo. Eu achei isso muito bonito. Quem falou isso foi Manuel Filomeno de Miranda e diz respeito aos trabalhos com atendimento fraterno, que é o que é feito aqui no centro. Os centros fazem o atendimento fraterno, que é um momento maravilhoso em que se cria um espaço para quem não está sendo ouvido, talvez em outro lugar, para que possa ser ouvido e acolhido. Eu gostei muito dessa palavra, é renunciar. E acho que estou tentando passar isso para vocês, de abrir mão da gente, do meu ego, de falar, eu sei a sua resposta, eu tenho a solução para você. tem essa renúncia e isso é extremamente caridoso. Isso cria uma beleza incrível no mundo. Porque não tem nada mais bonito do que se dar. Tem nada mais bonito do que ser o apoio para alguém. De servir ali, mesmo quietinho, de consolo naquele momento. E tem algumas coisas a respeito da escuta para a gente falar também, lembrar, que é a nossa postura física. quando a pessoa está falando com a gente, a gente vai olhar para a pessoa. Não dá para a gente dizer que está escutando se eu estou olhando para lá, se eu estou teclando. Não, mas quando a gente escuta, a gente está inteiro ali. Então, tem essa postura de olhar, de não ficar mexendo as mãos, não estar com os braços cruzados. O nosso corpo está falando para aquela pessoa que está ali na dor querendo ouvir. Então, vamos nos colocar no lugar de quando a gente está falando, como a gente quer que o outro nos escute. Com atenção, que faça comentários pertinentes, perguntas que mostrem interesse no assunto. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode ser alguém que escuta. Sem exceção. E aí vem a questão da respiração. Vem o nosso... Eu acho que de todos o mais importante. Porque a respiração está relacionada além do nariz. Ela está relacionada à nossa vida. Não tem vida se a gente não respirar. A gente não está vivo. Todo o resto esquece se eu não respirar. Não serve para nada. Então, a gente tem no olfato uma referência muito importante. não só porque ele traz muitas memórias para a gente. Quantas coisas a gente lembra através do olfato. Coisas como aquela comidinha caseira, seja na casa da avó, na casa da mãe, na nossa infância. Perfume de alguém. Cheirinho lá do leitinho azedo do nosso nenê que a gente fala que cheirinho azedo, mas um dia que a gente respega aquilo, capta no ar, a gente sente aquele amor, aquele carinho. O olfato é muito significativo. É ele que nos aumenta o paladar. Grande parte do nosso paladar é devido ao olfato também. Ele interage, ele aguça o nosso paladar. Pessoas que perdem o olfato muitas vezes perdem quase completamente o paladar. O olfato tem a ver com a gente se sentir atraído por uma pessoa, por outra pessoa. Porque os nossos hormônios exalam. São aromas que a gente nem percebe, que a gente nem identifica. Às vezes a gente identifica, a gente fala eu gosto do cheiro daquela pessoa ou eu não gosto do cheiro daquela pessoa. Mas ele tem a ver com essa nossa atração pelo outro. Com a gente poder ficar junto, da gente poder interagir, construir alguma coisa com alguém, construir os relacionamentos. E não é só relacionamento afetivo, não. É, é muito forte no relacionamento afetivo. Mas com os amigos também, com as pessoas que a gente interage. Às vezes as pessoas até do trabalho que a gente se dá mais com um do que com o outro e tem, todos os sentidos estão ali e o olfato está às vezes imperceptivelmente direcionando a forma como a gente se relaciona com essas pessoas. a gente tem um exemplo da importância e do olfato que é fictícia, mas que eu acho interessante. Houve um livro que fez muito sucesso nos anos 80 que chamava O Perfume. Eu não sei se alguém aqui se conhece o livro, se lembra, se recorda disso. Foi o UAU na época. E é a respeito de um sujeito que não se sentia visto, percebido na sociedade onde ele vivia, no mundo onde ele vivia. Ele era basicamente invisível. Ele passava desapercebido, fora do radar, por tudo, todos. Não tinha quem percebesse, notasse a existência dele. E ele se torna um criminoso, um assassino, e ele rouba dessas pessoas a essência, esse cheiro. E ele cria lá os potinhos de perfume, literalmente, o livro descreve potinhos, em que ele passa a usar esse perfume e ele começa a ser notado. Ele começa a existir. Ele começa a ser percebido. Ele se sente parte do mundo. Ele se sente vivo. Então, é para a gente ter uma ideia da importância disso. E como isso é relacionado realmente aos nossos hormônios. A neurociência explica isso é muito bem explicado. Então, a gente tem aqui um quote que eu usei do Emmanuel, do livro Indulgência, que diz o seguinte, cada dia na Terra a vida se te recomeça no coração. Cada nascer do Sol é nova luz para que aí nos desfaçamos da sombra que ainda nos obscurece o espírito. Então, a gente lê isso e pensa primeiro nessa importância do estar vivo. Todo dia é uma nova chance para a gente. Muita gratidão por isso. Mas, especialmente, de que essa jornada que a gente está fazendo é uma jornada de lidar com a nossa sombra, de conhecer essa sombra, de iluminar a sombra, de trazer essa sombra à luz. Para isso, esse é. A gente pensa na jornada desta vida apenas como uma travessia é uma travessia em busca desse holofote que vai iluminar essas coisas que a gente está guardando na nossa sombra e que nos incomodam, que causam essa dor que eu estava falando no começo. Esse é o processo ao qual eu estava me referindo. A gente poder lidar com essa dor. E a respiração, ela é super funcional no nosso dia a dia. Ela nos traz energia. A gente se carrega, se recarrega de energia cósmica, dessa troca do que a gente coloca fora da gente, do que a gente traz de volta. E ela é o melhor tratamento, mais eficaz, o mais barato porque é grátis, mais simples, que está sempre com a gente, para a ansiedade e para o estresse. então a hora que a gente está lá, que perdeu, vamos achar. Para, respira, respira de novo. Existem técnicas de respiração que a gente pode aprender. Na internet, hoje, tem um monte de coisa que nos ajudam a lembrar. Porque o que a respiração faz? Ela acalma o sistema nervoso. Ela atua no simpático, no parasimpático. sim, mas ela lembra a gente que a gente está vivo e que a vida não é só aquele momento. A vida é muito mais. A respiração lembra a gente que a gente é algo maior. Que aquele momento é só um nervoso ali, é só uma situação difícil que a gente pode superar. Fica mais difícil se a gente estiver super nervoso, mas fica muito mais fácil se a gente conseguir se acalmar. Se a gente conseguir ganhar esse tempo de respirar para ver o que vai fazer. Como a gente vai lidar com isso. Então, a gente vai colocar tudo junto agora. Vamos sair um pouquinho da ciência até, de que no nosso cérebro tem um lugarzinho lá para cada um dos nossos sentidos, como eu falei. Então, ativa o estímulo lá fora, o cérebro responde e tal. e vamos trazer tudo para o coração. Que foi o que eu fui fazendo aqui nesses slides que nós passamos. A gente é um aprendizado de trazer a mente para o coração. O americano chama isso de drop to the heart. Ele fala, traz lá para o coração. Vê o que o coração diz. Ele fala, mas o meu coração, eu não escuto o coração, eu não sei, o que o meu coração está falando, eu estou confuso. Vamos parar, vamos ouvir o coração. e por que o coração? Vamos fazer uma suposição aqui do porquê. Quando o embrião está sendo formado, a primeira coisa que se forma é o sistema nervoso. Daí, o primeiro órgão funcional, porque as células vão se multiplicando, a gente começa de um zerinho nada e vai multiplicando. Então, forma o sistema nervoso. Daí, a coluna, basicamente. E daí, o primeiro órgão funcional que é formado é o coração. Ele começa a bater. Com 21 dias, aproximadamente, de gravidez, o coração já bate. Todos nós aqui já fomos um coração batendo dentro da barriga de alguém. Todos nós. fomos apenas um coração batendo. Eu acho essa imagem linda. E aí, a gente pensa assim, se eu era só esse coração batendo, se essa foi a primeira manifestação espiritual na matéria, o meu coração deve saber de tudo mesmo. Porque ele estava lá pertinho. Ele que primeiro recebeu e captou o que vinha. aqui eu vinha a essa vida. O que me trouxe aqui? O que eu tenho que fazer? Então, o coração, ele nos direciona. Ele nos guia. Então, se está difícil ouvir o coração, vamos fazer silêncio. Tem muitas formas de fazer silêncio. Meditação é a palavra da hora, da moda. Mas, às vezes, a gente faz silêncio, a gente vai numa piscina, vai no mar e fica lá embaixo d'água uns minutos. É silêncio. Às vezes, a gente faz silêncio simplesmente entrando no nosso carro e dirigindo para algum lugar. A ciência fala que a gente dissocia. A gente fala assim, eu já cheguei, nossa, nem vi. A gente ficou em silêncio. A gente fez o que precisava fazer para sobreviver ali no trânsito, mas a gente estava em silêncio. Uma caminhada no parque. São tantas formas da gente ficar em silêncio e chegar perto do coração da gente. Mas, quando a gente é proativo e a gente está lá naquela saia justa e a gente fala, e agora, o que meu coração me diz? Essa é a hora em que realmente a gente abre as comportas e o coração, ei, estou aqui. Esta é a direção para você. Então, conforme a gente se habitua, a gente vai conversando com o coração. vai conversando e as respostas estão lá. Alguns chamam isso de intuição, sexto sentido, e pode até ser, mas a gente não vai entrar nisso por aí. Hoje a gente vai ficar, estou aqui para a gente não estar questionando isso. De fato, nós temos, ninguém nega a influência espiritual, mas são coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. É a presença, é a influência espiritual. meu coração sabe da minha essência espiritual. O meu cérebro, a minha mente, ficam confusos, poluídos, mas o meu coração sabe. Vamos ao encontro desse coração. E essas experiências sensoriais que a gente tem na interação com o outro são grandes oportunidades para a gente conhecer o coração. Por que eu tratei mal essa pessoa? Opa, vou lá no meu coração perguntar. Ah, mas eu penso isso. Ah, eu penso que essa pessoa é chata ou eu penso que essa pessoa não vale a pena. Espera aí. Coração, por que eu acho que essa pessoa não vale a pena? Por que eu acho que essa pessoa é menos do que eu? Quais são os meus motivos lá dentro de mim para sentir isso com relação a alguém? Então, a gente começa a ter essas conversas com o nosso coração. E a gente vai crescendo, a gente vai expandindo e a gente vai criando a beleza de relacionamentos melhores. A nossa percepção ela nos caminha, nos encaminha a isso. Então, o coração e a mente se manifestam pela nossa boca, pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos, pelas nossas mãos, no nosso corpo, até no nosso olfato. A gente viu, cobriu isso aqui tudo hoje, porque os nossos sentidos são esses portais. E com eles, a gente cria a beleza no mundo. Quando a gente sai da dor, a gente se utiliza dessas ferramentas, e são inúmeras, essas são apenas algumas, a gente começa a sair da dor, sair do sofrimento, fazer essa jornada da gente, entender esse processo que a gente vive. E tudo fica mais fácil, mais leve, a gente fica livre para sorrir. A gente faz essa jornada da cura e a gente sorri, e a gente contagia o mundo, os outros em volta da gente, a gente faz os outros sorrirem também. Então, a gente, melhorando essas interações, o Thich Nhat Hanh, ele tem uma conjugação de verbo que ele fala assim, a gente não devia dizer eu sou, tu és, ele é. Eu inter-sou, tu inter-es, ele inter-é. Porque a gente é na relação com o outro. Tem a nossa essência e tem essa manifestação que a gente está trazendo através do nosso ego. Então, quando eu faço o outro sorrir, eu estou nutrindo essa energia positiva, que ela bate no outro e volta para mim. Como se fosse um gerador, propulsor. A coisa vai e vem. E aí o outro fica bem, ele manda de volta, ele manda para outras pessoas. e a gente vai mudando a energia do planeta. Quem sabe de muito mais do que o planeta. A gente espera. Ter essa capacidade, colaborar dessa forma. Isso tudo é ir além da caridade. Eu sou beneficiado, o outro é beneficiado. Essa é a caridade que traz a salvação. Do fora, a caridade não há salvação. Porque não adianta só eu salvar o outro. eu tenho que estar cuidando de mim também. E é dessa forma. A gente vai fazendo essa cadeia. Então, a gente não cria beleza só com as mãos, a gente não vê a beleza só com os olhos. Isso tudo é a nossa atuação no mundo. O como atuamos. E cada um tem a sua maneira de ser feliz e de fazer isso, de atuar no mundo. eu me encontrei num trabalho voluntário que eu faço com o grupo LGBTQ+. Outras pessoas se encontraram coletando mantimentos para mandar para o Haiti. Outras pessoas se encontraram fazendo os vestidinhos para as meninas lindas da África. E cada um acha o seu caminho. E, às vezes, nem é uma coisa assim tão grande. Às vezes, é uma coisa que a gente faz só em casa. Aquele sorriso que a gente deu hoje para o filho que voltou da escola aborrecido, para o chefe que estava carrancudo, para o caixa do supermercado que a gente não sabe nem quem é. Tudo isso reverbera e a gente recebe isso de volta. Então, é só uma questão de a gente entender que tudo que a gente faz afeta esse nosso processo. E que, se a gente não faz nada, nada acontece. Então, vamos pegar essas ferramentas e entrar em ação. Eu, hoje, aqui, adorei captar os cinco sentidos de vocês. E eu agradeço que vocês disponibilizaram os seus cinco sentidos para a gente construir beleza aqui. Foi isso que a gente fez. Então, muita paz para todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.